Fala, galera! Beleza? Leandro da área. Bom, gente, mais uma vez eu estou aqui para bater um papo, trocar uma ideia com você e mostrar um pouco mais da realidade de Portugal. Acredito que 90% das pessoas que estejam agora assistindo esse vídeo têm o sonho, têm o desejo de deixar o Brasil e se mudar com a sua família para Portugal. E eu quero te ajudar. Eu quero contribuir nesse teu sonho. Uma das formas que eu encontrei é te entregar informações concretas, te mostrar a realidade, o que está acontecendo agora em 2022 em Portugal. Hoje, o maior problema para você que está pensando em vir morar em Portugal é a questão da moradia. Como eu falei, eu quero te ajudar te entregando informações. O que eu fiz? Busquei um profissional nessa área imobiliária onde nós fizemos um vídeo de 40, 50 minutos pontuando todos esses problemas e mostrando para vocês possíveis soluções. Porque não adianta a gente se deparar com um problema e sentar nele. Nós temos que arrumar as soluções e é esse o objetivo desse vídeo que eu fiz com esse profissional. Só que eu dividi ele em partes. Para não ficar um vídeo muito longo. Meus amigos, se vocês caíram agora de paraquedas nesse vídeo, é a primeira vez que assiste um conteúdo aqui no canal Conexão Rio Braga. Ainda não é inscrito, mas eu tenho certeza que você quer informações concretas. Você quer se preparar. Você quer fazer uma imigração segura. Faz o seguinte, clica aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações, aquele famoso sininho. Toda vez que eu trouxe um vídeo novo, você será informado. Então deixa eu colocar agora um pedaço dessa entrevista que eu fiz com o Vinícius Barbosa, que é um personal broker, um dos mais renomados aqui de Portugal. Vamos ao vídeo. Bom, agora que o pessoal já viu aí como é que está a coisa que a gilipoca está piando, que não tem conversa fiada, as coisas realmente estão assim. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Eu, infelizmente, não tenho aqui o nome porque eu tive que transferir de um celular para o outro. Eu não tenho o nome da pessoa que fez a pergunta lá no grupo do WhatsApp. Se de repente você está achando estranho aí também de eu estar falando desse grupo de apoio no WhatsApp, eu vou deixar aqui o link na descrição. É um grupo realmente diferenciado, não é um grupo igual ao que vocês estão acostumados a participar. É um grupo que nós temos o apoio, o Vinícius é uma das pessoas que dão esse apoio ao grupo do WhatsApp. Nós temos a doutora Helena, que também dá um apoio lá no grupo do WhatsApp, falando sobre legalização. Nós temos a Sibélia Almeida, que fez ontem uma videoconferência com todo mundo, falando sobre oportunidades de emprego. É o que a pessoa tem que fazer em relação ao preenchimento de currículo. Ou seja, é o apoio de profissionais videoconferências. Para que acontecem essas videoconferências? Para nós aumentarmos o nosso network. Nós estamos fazendo videoconferência com pessoas que já estão aqui, com pessoas que estão vindo, vários perfis diferentes. E quem sabe não surgem parcerias comerciais, profissionais, nesse nosso bate-papo. Então, se você quiser, clica aqui para você saber o que você tem que fazer para poder participar. Como eu falei, é um grupo diferenciado. Vamos lá. Vinícius, eu gostaria de saber como é a compra desses imóveis, ditos em ruínas. Pois tenho pesquisado e tenho visto alguns bens, alguns bem interessantes, no valor de 50 até 80 mil euros. Bem interessantes. O banco financia e a reforma. Bom, galera, construções em ruínas são construções velhas, meio que abandonadas, que aparece escrito isso na sua propaganda lá de venda, imóvel em ruína. Como é que funciona isso, Vinícius? Vendo. Primeiro passo. O banco financia, é um imóvel normal. Então, você pode requerer um financiamento no banco, com as mesmas características de um financiamento comum. Segundo passo, a reforma. O banco não vai financiar a compra e a reforma no valor total. Você vai ter que ter uma entrada, da mesma forma que você teve que ter uma entrada para a compra de um apartamento. Então, o banco vai fazer uma análise. Você tem que apresentar ao banco também um cronograma e um orçamento das obras, para que o banco possa analisar o conjunto do valor, que é a compra da ruína mais as obras, e estipular dentro de uma análise de crédito, qual é a entrada que vai ser necessária. E um outro cenário. Olha, eu quero comprar uma ruína, mas eu quero financiar a compra e o dinheiro para a reforma eu tenho. Uma atenção. Quando você compra um imóvel em ruína, aquele imóvel já tem um projeto cadastrado na Câmara. A Câmara é a Prefeitura aqui de Portugal. Aquele imóvel já tem um projeto que foi submetido, que foi aprovado, ao qual ele foi construído. Ele entrou junindo depois, pelo tempo, pelo mau uso, pelo abandono, mas existe um projeto já apresentado. Você, quando for fazer a reforma, tem que seguir aquele mesmo projeto que já está aprovado na Câmara. Quando ele foi construído, na verdade. E quando ele foi construído. Senão, você vai ter que submeter um novo projeto. E a submissão de novo projeto e aprovação, quando é aprovado, costuma demorar muito tempo. A tensão é uma ação muito grande aos metros quadrados aprovados por aquela ruína. Você não pode aumentar. Não pode aumentar. Nem diminuir. Nem diminuir. Diminuir como você está reformando. Ah, eu ainda não reformei esse pedaço. Então, é mais fácil. Mas costuma-se ser muito pequeno. Às vezes, você vê uma casa em ruínas. O terreno até é espaçoso, mas a casa tem 70 metros quadrados. Entendeu? Então, você tem que seguir aquele mesmo projeto que está aprovado. Então, tem muito cuidado, muita atenção. Nós indicamos que, antes de comprar uma casa em ruínas, busque toda a documentação para analisar o projeto que já está na Câmara, para ver se aquilo se adequa ao imóvel que você procura. Porque, às vezes, as pessoas vão... Ah, está em ruínas, eu vou reformar e vou fazer do jeito que eu quiser. Vou colocar a casa ao meu gosto. Não é bem assim. Então, olhe toda a documentação, olhe o projeto, veja se aquele projeto se adequa. Se for uma alteração interna, é mais simples. Se for um aumento de área, é muito complicado. Se for uma alteração maior, é quase impossível. Bom, então, só para eu poder entender. O banco, sim, financia a obra e a compra. Ele financia os dois. Desde que ele consiga... Você tem esse projeto, ele veja qual é o valor, ele vai fazer uma análise de crédito e ver quanto que é necessário que você dê de entrada, não é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Às vezes, por exemplo, eu estou comprando uma ruína de 70, 80 mil, como foi a pergunta, 50, 70 mil. E eu vou fazer obras. Então, é o seguinte, 50, 70 mil, você também compra terreno. Entendeu? Quando você compra um terreno, às vezes o terreno já está com um projeto mais moderno aprovado. Você não tem que fazer demolições. Às vezes, a ruína que você compra, você tem que fazer demolições. Você não consegue aproveitar o que está ali feito. E nós falamos ontem sobre demolição, a nossa reunião ontem, que você não pode tirar nem a fachada, não é isso? Isso só em partes históricas. Isso só em espaços históricos. Ah, tá, tá, tá. Tem proteção do patrimônio, tem proteção histórica, são zonas definidas. As ruínas, geralmente, não. Mas há ruínas que você vai ver que nem as paredes se aproveitam. Então, realmente, você tem que colocar tudo ao chão, tirar todo aquele entulho e começar uma obra. Então, é preciso fazer uma análise com cuidado, porque, a depender da ruína que está disponível para a venda, é melhor comprar um terreno. E já está todo limpo e pronto para construir, e já está aprovado. Entendeu, Léo? Então, assim, é quase um caso.